Esse canteio para a equipe do Gama Pode ser uma boa chance da equipe do Gama abrir no placar Bola na área Um toque de cabeça GOOOOOOOL Eberson É Tugama Abra o placar o verdão da capital canango com o Eberson número 4 Na cobrança do escandeio do Vitor Xavier O Eberson subiu mais alto que a defesa inteira do brasileiro Para mandar a bola para o fundo do gol E abrir o placar para o Gama Para a festa de todos os torcedores do Gama Espalhados Brasil mundo afora Espalhados Brasil mundo afora Espalhados Brasil mundo afora